Então, complementando a apresentação de Newton sobre as aplicações de fórmulas matemáticas na computação, ele falou mais da parte do Arduino, trazendo ali mais, não tanto a descrição das fórmulas, mas aplicação, por exemplo, dos tempos de acendimento LED, das variações e as interações dentro da programação do circuito, e eu vou citar aqui outros exemplos, por exemplo, o clock, perdão aqui pela baixa qualidade da imagem, mas aqui é a imagem mais educacional de Newton, mais didática que eu encontrei. O clock, ele é um sinal elétrico, né, que ele vai variar intermitentemente e ele vai ficar oscilando com uma frequência pré-determinada, então ele vai integrar os conceitos de frequência, período, que se vê bastante em matemática e física, ele vai trazer para o mundo da computação e isso vai interagir com basicamente todos os componentes do computador, porque o clock, ele é uma partezinha de alguns componentes, basicamente, né, da área de circuitos digitais, que serve para determinar em que momentos eles podem fazer alguma ação ou não, em que momento ele pode apagar alguma coisa, em que momento ele pode guardar alguma informação e tem aqui na imagem que eu coloquei, por exemplo, que o flip-flop, que é um desses circuitos, pode, tendo um clock aqui, tendo uma entrada do clock, servir como divisor da frequência de um clock, porque ele vai, ele não vai aproveitar a onda inteira, a todo o período da onda, ele só vai aproveitar um momento específico para fazer uma ação, por exemplo, ligar a tensão alta do impulso elétrico dele e aí na próxima onda, quando chegar esse mesmo aumento, ele vai poder fazer uma ação, por exemplo, de desligar, de abaixar o nível elétrico. Então, é, nesse caso aqui, o flip-flop está atuando como um divisor de frequência e colocando flip-flops sequenciais, ele poderia dividir mais e mais a frequência, aumentando o período da onda. E eu coloquei aqui a citação ao overclock, só porque foi um tema que a gente discutiu também, né, na aula de circuitos digitais, e como o clock, ele rege essa, esse ritmo em que os componentes internos do computador trabalham, você tem que ter cuidado para que tudo se organize direitinho, para que o que você precisa que aconteça esteja alinhado com o momento em que o clock permite que aconteça, e é muito comum, né, a prática de overclock não que seja positiva, pode danificar muitos componentes do computador, que é basicamente aumentar demais essa frequência de onda, além do limite pré-estabelecido de fábrica, o que requer uma refrigeração maior dos componentes, porque vai esquentar, vai gerar diversos problemas, mas se faz, né, não em casa, mas profissionalmente, ou só por entusiasta da computação, para ver como se comporta o componente, o que ele consegue fazer a mais com aquela frequência, por exemplo, 50% maior. Outra aplicação de fórmulas matemáticas na computação é no cálculo de tempo de execução de um problema. A complexidade desse tempo de execução, ou seja, a forma com que ele varia, pode ser polinomial, cúbica, exponencial, fatorial, logarítmica e diversas outras nomenclaturas que vão corresponder a exatamente como a fórmula para calcular esse tempo de execução e a variação dele é montada. Eu trouxe um exemplo aqui do tempo de execução logarítmico, que um algoritmo tem tempo de execução logarítmico se tempo de n é igual ao vezes logaritmo de n. Ou aqui, ele vai ser uma constante de multiplicação que, nesse caso específico de busca em árvore binária, ele vai contar pelo tempo que demoraria, basicamente, para se pesquisar um dado específico. E aí, toda a questão de logaritmo de n é sobre o tempo que se gasta entre um dado específico e outro da memória. Então, a busca em árvore binária é, característicamente, um tempo de execução logarítmico e ela vai envolver as comparações que vão ser feitas necessariamente para você chegar a um dado. Em árvore binária, você tem, basicamente, uma raiz e você vai ter novas e, no final, folhas. São só nomenclaturas, mas, basicamente, você tem que, cada nó ou raiz, ele só vai poder ter dois outros dados ligados a ele. Então, para eu chegar, por exemplo, nessa folha aqui, que eu marquei em preto, eu não posso simplesmente vir direto aqui com o meu mouse e clicar aqui. O computador, ele vai buscar na raiz, ele vem aqui nesse nó primeiro e ele vem aqui primeiro. Se fosse nessa folha, já seria mais complicado, porque ele não sabe especificamente que eu estou procurando essa, então ele vai fazer as comparações com as outras até chegar nessa daqui. E é por isso que o tempo de busca em árvore binária é dado por uma função logarítmica. Outra aplicação é, na verdade, há diversas aplicações de fórmulas matemáticas dentro dos próprios programas. Tem um canal do YouTube, que eu coloquei aqui uma imagem para representar ele, que chama Primer, que é um canal em inglês, mas que, basicamente, ele faz simulações de probabilidade, de sistemas eleitorais e etc., com modelos 3D interagindo e, basicamente, escreve a função base, que vai descrever o comportamento daqueles indivíduos ou a probabilidade de alguma coisa acontecer e deixa o computador rodando várias simulações e coleta os dados e forma um gráfico no final. Isso também é executado fora desse ambiente lúdico do YouTube, de forma mais séria, por exemplo, em projetos de pesquisa, um dos projetos de extensão da faculdade que eu tenho inscrito, a gente vai utilizar pacotes de, ou melhor dizendo, bibliotecas da linguagem de programação Python para fazer tratamento de dados sobre as redações do Enem. Mas isso aí é só um spoiler. Uma vez que o trabalho estiver pronto, eu falo mais sobre. E é isso.